Gente, bom dia! Boa sexta-feira! Repeti de novo que eu amo a sexta-feira, amo sábado, amo domingo, amo o final de semana, me dá uma força assim, sabe? Que não sei de onde que vem. Gente, mas hoje eu vim aqui pra conversar com vocês, que são meus amigos, né, que estão aí do outro lado, meus inscritos, e quem não é meu inscrito aqui, se inscrevam, tá? Que eu estou aqui não pra trazer nada de mal, tudo que eu puder passar de melhor pra vocês, eu espero estar passando em tudo, tudo, nome de Jesus, tudo. Desde um artesanato, até um bolo, uma conversa, como eu vou ter agora com vocês, né, tudo, tudo, tudo. Gente, como eu tenho reclamado, até nos vídeos, né, que eu tive uma queda, machuquei a coluna, é verdade, não é mentira, eu tenho as... As chapas, né, que falam chapas, eu não sei como que falam, que mostram direitinho, que foi a L4, L5, foram afastadas, tá? Só que já faz três anos, gente, e eu tenho melhoras e pioras, melhoras e pioras. Ultimamente, eu tenho duas semanas lá pra cá, eu tenho piorado muito, muito mesmo, 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 a ponto de assim, de ficar deitada um dia todo, perdendo o dia todo da minha vida, no sofá, ou às vezes até na cama. E falando pra mim mesmo, que eu estou muito doente, gente, presta atenção que eu falo pra vocês que é sério isso aí, é muito importante, talvez a outra pessoa tá passando por isso, né. Eu falo pra mim mesma que eu estou muito doente, que eu não posso varrer a casa, que eu não posso fazer nada, não posso chegar no banheiro. Gente, eu não estou saindo passear, quando eu saio eu não vou dirigir, eu peço pra meu marido dirigir, e a coisa que eu mais gosto de fazer é dirigir, me relaxo, me distraio. De um mês pra cá eu não peguei mais nesse carro, muito dificilmente eu saio até o portão. Gente, hoje eu acordei e comecei a me observar, que a gente tem que fazer isso assim, para e se observa. O que, onde tá essa dor, o que tá acontecendo? Está a dor pra ver pra perna, sim? Isso desde o começo, desde o primeiro dia que eu caí. Já fui em vários médicos, sim, já falei pra vocês também que sim. Só que, de um tempo pra cá, de um mês pra cá, eu estou me agravando com a minha doença. Que graças a Deus não é doença, gente. Eu tô até com vergonha de falar isso pra vocês, mas é o psicológico. Hoje eu tava vendo, gente, se eu tomo o remédio pra tirar a dor, eu fico oito, dez horas sem dor. Esse intervalo é pra mim fazer coisas, não pra mim ficar deitada, vitimizada. Eu fico lá no sofá vítima. Aí eu não posso fazer nada, 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 nada. Se eu tomar o remédio, a dor vai embora, lógico. Se eu não tomar, com certeza, até agora, já é meio dia, eu não tomei. Está um pouquinho, um pouquinho dolorida a minha perna. Porque eu tomei a decisão de me levantar da minha cama e do sofá, onde já estava. E falei, gente, se eu não tô, dá pra me varrer a casa, passar um pano, fazer almoço. Isso aí eu não deixo de fazer mesmo, já tô até preparando, já. Dá pra cuidar de muita coisa. A minha oficina, que é aqui, né, que eu amo, eu praticamente abandonei. Nem é que veio. Não tô fazendo mais vendas online. Também abandonei minhas coisas que eu gosto tanto, né, gente? Eu amo fazer minhas vendas. É do escador mineiro, do porta-condimento. É uma coisa que me deixa feliz. Parei com tudo. Tudo, 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 tudo. Nem no computador eu chego. Tenho vindo muito aqui, isso é verdade, aqui no YouTube, né, pra conversar com vocês. Aí eu me sinto feliz. Às vezes eu reclamo, né, da dor. Às vezes eu... Tá entendendo, gente? Não é maldade, não. É psicológico. Essa minha dor muito dela é psicológica, com certeza. Porque três anos... Eu vou... Já parquei o médico e vou voltar na quarta-feira nele, né? Pra fazer a massagem lá, fazer tudo que ele tiver que fazer. Mas não é assim, não, gente. Eu acho que eu tô... Eu, Eliette, estou me... Ai, autopiedade. Não sei por que que eu tô fazendo isso. Que eu não tenho motivo, gente. Mas o psicológico da pessoa é muito... Que nem o doutor fala pra mim, eu tomo os meus remedinhos pra controlar esse tipo de coisa. E ele fala, Eliette, o teu cérebro não funciona assim. Às vezes ele recebe uma informação e vai pro lado errado. É o que tá acontecendo comigo agora. Mas eu tenho que entender e me ajudar, né? Tipo, hoje eu acordei. Já acordei sete horas, acordei com o meu marido. Ele até me acordou sem querer, ele me acordou. Tava fazendo um barulho na cozinha, eu acordei e levantei. Às sete e vinte da manhã. De sete e vinte da manhã até agora, eu só coloquei uns paninhos ali no tanque pra lavar. Paninho de passar roupa, passar no chão. E tô preparando uma carne. Já é meio dia, não fiz mais nada. Eu preciso fazer minha unha. Preciso fazer, dar uma boa limpeza na minha casa. Eu preciso. E não estou com dor nesse momento. Se eu falo pra vocês, eu estou mentindo. Minha perna está dolorida, realmente está acima. Mas eu também não tenho, eu juro me ajudado. Não tenho feito uma caminhada. Não tenho feito nada pra isso melhorar, gente. A única coisa que eu tenho feito é ser... Ah, digna de pena. Deito no sofá e lá eu fico, sabe? É doente. Gente, em nome de Jesus. Se alguém estiver passando por isso, acorda também. Porque eu vou pedir muito a Deus. Nossa Senhora, parecida que eu pare com isso. Porque eu tenho uma vida imensa lá fora, gente. O mundo tá lá fora e eu tô morrendo aqui dentro de casa. Isso, isso é doença, sabe? Uma doença não é essa que eu tô com esse problema de coluna. Que é uma coisa normal que todo mundo tem. Tem jovenzinhos, tem... Ainda mais eu que cair, né? É normal. O que eu tô fazendo é passar esse problema que eu tenho. Né? Não é problema, gente. Isso é uma dor que eu tenho. Pra meu... Pro meu emocional. Então, aqui a Eliette já não pode fazer mais nada. Não pode dirigir, não pode pegar a criança no colo, que é a netinha, né? Pego, mas eu acho que falo, acho que estou abusando já. Não posso pegar peso. Não posso varrer uma casa. Não posso fazer nada. Nada, 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 nada. Tem pra mim, pra minha pessoa, né? Me cuidar. Não faço uma unha, não faço mais nada. Gente, agora sim eu acordei um pouco. Eu falei, poxa, você tá doente. Mas não é da coluna, não. Acho que é da sua cabeça. E eu não quero isso pra mim, não, gente. O nome de Jesus. Talvez tenha alguém também que esteja passando por isso. Então, para um pouquinho, gente. Para. E vê se não é muito o emocional. E nem é tanto a coluna. Entendeu? Eu não tô mentindo sobre a coluna. É real, é verdade. Eu tenho essa dor. Mas não a ponto de me deixar caída desse jeito. Sem poder fazer nada. Eu tô me sentindo uma pessoa inútil. Que Deus me perdoe de falar isso. Deus me perdoe mesmo. Porque eu tô me sentindo isso. Eu não faço mais nada. Depois que eu tenho esse problema na coluna. Eu tava fazendo. Eu estava fazendo de tudo. Mas de um mês pra cá, eu tenho percebido que eu tô ficando pior. Cada dia pior. Cada dia que passa, eu estou pior. Nem é da dor. Porque a dor, eu já tô até acostumada. Toma o remédio, ela vai embora. É remédio de 10 horas. Dá pra aguentar sem essa dor. Mas não é um ponto de eu chegar, de ficar deitada. Então, gente. É isso que tá acontecendo comigo. Eu tô deixando o meu emocional ultrapassar a dor. Ultrapassar tudo da minha vida. E tô me prejudicando muito com isso. Gente, às vezes pode ser até que tem alguém nesse momento aí com dores também, né? Mas que dá pra controlar com o remédio e continuar uma vida normal. Porque o que eu tô fazendo não é certo comigo. Eu estou me judiando de mim mesmo. Porque, ai, eu não posso fazer nada. Posso sim, gente. Eu tô tomando remédio. Se eu tomar o remédio, eu fico 8, 10 horas sem a dor. Então, eu posso fazer. Lógico que eu posso. Eu estou me vitimizando. Não sei o motivo. É psicológico, com certeza. Pra quê? Pra ser paricada. Pra ser... E não precisa. Porque ninguém vai pra paricar eu por isso. Ninguém. Meu marido até que, né? Vai, deixa que eu faço. Mas não é justo nem com ele, gente. Hoje que caiu minha ficha. Não é maldade minha. Porque hoje a minha ficha caiu. Eu falei, gente... Eu não sei se eu tô bem ou só hoje, né? Amanhã pode ser que eu esteja diferente também. Mas hoje eu tô pensando assim. Poxa, ele trabalha o dia todo, meu marido. Vem almoçar, mas ele trabalha muito. Pra esperar ele chegar sábado. Pra fazer a faxina. Porque eu não posso. Eu posso. Lógico que eu posso. Em nome de Jesus. Eu tô com essa dor na perna. Mas se eu tomar o remédio, ela vai embora. Agora ela está bem pouquinho. Dá pra mim fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu vou fazer. Em nome de Jesus, eu vou fazer. Vou me levantar. Levantar a minha autoestima. É isso que tá acontecendo comigo. Todo mundo fica falando. Nossa, mas que dor é essa? Que não passa. As familiares, né? Fica preocupado. Com certeza. Meu filho, meu marido, minha sobrinha. Todas as pessoas que me vêem. Minhas irmãs. Não é mentira. Sim, eu estou realmente. Eu tenho essa dor mesmo. Depois da queda. Mas não é uma dor que tá me deixando incapaz de tudo. De tudo. Eu não tenho capacidade mais pra nada. Como eu disse pra vocês. Essa oficina aqui é a minha vida. Eu vendia muito. Trabalhava bastante. Não trabalha isso de me matar. Trabalha o que eu gosto. Que é o artesanato, né? De fazer os dois artesanatos. Tá cheio e pronto. Mas quem disse que eu vou lá na internet e faço uma venda? Eu não faço. Porque eu não exponho mais meus trabalhos. Eu não faço mais nada, gente. Nada. Sabe? Eu estou me matando sozinha. E eu não vou deixar isso acontecer. Graças a Deus. Nossa Senhora Aparecida. Todos os santos. Eu acordei. E agora, nesse momento, eu tô aqui na oficina pra passar isso pra vocês. O que eu tô... Tá acontecendo comigo. É isso. Tá? Não é tanto a dor. Que a dor, graças a Deus, é uma dor de coluna. Que eu acho que o Brasil inteiro deve ter. Não é possível. Eu tenho um vizinho aqui, meu, que é novo. Ele é um rapazinho. Ele fala que tem, mas ele trabalha. Ele tem criança pequena, esposa estagrada. Vive uma vida normal. E eu não. A minha vida é reclamar e reclamar e reclamar. Ai, não posso. Ai, não dá. Gente, é mentira. É a minha cabeça que tá fazendo isso. Não é que eu estou mentindo. Eu tô falando a verdade, mas é o meu psicológico. Então, eu tenho que acordar agora, enquanto é tempo. E graças a Deus. Ninguém veio falar pra mim. Eu acho que sim. Quem veio falar pra mim é Deus, Nossa Senhora, Espírito Santo. Que soprou no meu ouvido. Pra que eu acorde. Né? Pra que eu acorde dessa situação que tá terrível pra mim. Não tá boa. Não tá confortável. Porque nada eu posso fazer mais. Eu falo que não faço mais. Eu não posso. Eu não posso no mercado. Quer só atravessar a rua? Não vou. A feira? Não vou. Na casa do meu filho? Não vou. Só vou em alguns lugares, assim. Tipo, na casa do meu filho. Ou no mercado. Se o meu marido estiver do meu lado. Então, aí já virou dependência. Então, gente. Isso que o meu tava falando. Eu vou sim em alguns lugares. Se o meu marido for. Eu acordei em nome de Jesus. Que isso é uma dependência. Eu estou pôndo a minha vida. Nas mãos dele. Isso não é justo. Porque ele sim. Ele é um homem operado. Ele tem cirurgia. Que ele infartou. Gravíssimo. E mesmo assim. Ele tá trabalhando ainda. O médico me aposentou. Ele por isso. Ficou mais de dois anos. Não em casa. E vai. Ele tem um corte lá dele. Lá aqui. Ela chega até o umbigo. Que foi muito sério. O infarto que ele teve. Fez cirurgia muito delicada. Muito grave. E ele não reclama de nada. Nada. E eu. Nossa. Eu sou toda dolorida. Sabe gente. Mas não é não. É o meu emocional. É a minha cabeça. Eu tenho que trabalhar isso em mim. E pode ser. Como disse pra vocês. Que não seja só eu. Esse mundão é tão grande. Né gente. Procura ver se um parente seu. Se uma mãe. Uma irmã. Uma tia. Não tá com esse mesmo problema que eu. Porque até agora gente. Eu estava lá na sala deitada. Com as pernas esticadas. Mas não tá doendo gente. É psicológico. É tudo psicológico. O psicológico não deixa a gente. E tudo quanto é coisa ruim. Acontece na vida da gente. Gente do céu. Eu não tô me sentindo capaz de mais nada. Eu nunca mais fui na cidade. Eu ia direto da cidade. Sabe. Cidade que eu falo. É onde tem o comércio de lojas. Né. Eu ia lá na cidade. Deixar ficar no assinamento. Pertinho né. O assinamento. Que é a cidade que é pequena. Então a área de comércio também não é grande. Cheio de assinamento. Então é só deixar o seu carro no assinamento. E ir. Se eu quiser ir a pé também. É só atravessar a ponte que tem aqui no bairro. Já estou no centro. É cinco minutos do centro. Por favor. Mas nada disso eu tenho feito. Nada. Gente. É verdade. Hoje eu vim aqui. Não é pra reclamar não hein. É pra reclamar de mim mesma. Pra vocês. Pra vocês verem. Como a gente se destrói. Com o emocional da gente. Isso é muito triste gente. Olha. Eu tenho a casa pra limpar. Hoje. Todos os dias eu tenho. Claro que eu não tenho que limpar todo dia. Mas um dia. Eu vou ter que fazer uma faxina. A obrigação. Eu não trabalho fora. Não tenho empregada. Então tem que fazer. Não deixa tudo pra ele. Esperar ele chegar. O marido chegar. Tudo. Tudo. Claro que um dia ou outro. Eu posso realmente estar com muita dor. Mas eu tô vendo que agora. Gente. Eu tô sendo sincera comigo. Aqui. Em frente de vocês. Agora no momento. É mais psicológica essa dor. Mesmo assim. Na quarta-feira. Eu vou. Que já está marcado no meu médico. A dor resiste. Não é essa. A dor não é louca. De loucura não. Mas. Muito da dor também. É psicológica. Eu me acostumei. Sabe. Eu nem sei. O que significa uma coisa dessa. É muito horroroso. E hoje eu quero que te saia disso. Então eu vou aqui. Vim falar com vocês. Você tá vendo gente. É maravilhoso ter vocês aí. Então eu e meu marido. Meu marido tá trabalhando. As crianças não tão vindo. Então eu vou ficar lá com a mãe. Na casa deles. Tá eu e a Nina. Aqui ó. Ó. Que a Nina fica aqui na oficina. Então eu tô aqui. Né Nina. Ó. Nem a Nina quer ficar perto de mim. Gente. Não. É verdade. Então hoje eu vou. Agora. Hoje não. Agora. Vou lá. Vou fazer o arroz. Vou. Dá uma faxina nessa casa. Que tá precisando demais. Eu vou fazer eu. Aí depois a tarde. Se a dor voltar. Eu vou tomar o medicamento. Que eu tô acostumada. Não é assim que tem que ser. Não é gente. Não é eu ficar o dia todo. Deitada. Nem a porta eu atendo. Sabe. Pode chamar. Aqui. Gritar. Porque eu não atendo. Não atendo ninguém. Gente. Isso é depressão. Mas eu já tomo remédio da depressão. Isso é loucura então. Então eu tenho que me curar. Eu tenho que trabalhar isso em mim. Hoje eu senti que Deus. Me deu uma. Uma levanta mulher. Que isso. Você tá doida. Você tem vida. Eu tenho vida pela frente. Nossa. A única coisa que tá mesmo. A gente quer. Eu adoro essa coluna. Mas é muito pouco. Diante do que eu tenho pela frente. Me alimento muito bem. Adoro comer doce. Pra isso. Eu não tô doente. Hoje eu tô falando mal de mim mesmo. Tô assim. Tô com raiva de mim. Gente. Eu estou com raiva de mim. Por eu não ter acordado antes. Mas graças a Deus. Tô no meu tempo mesmo. De acordar agora. Acho que é o tempo de Deus. Eu vou fazer isso. Vou em pé já. Já comecei a fazer o almoço. Vou dar uma limpeza nessa casa. Muito bem mesmo. Que minha casa merece. Todo mundo merece uma casa gostosa. E essa casa é muito gostosa. Eu gosto da minha casa. Mas tô desse jeito. Eu não encostei no corpo. Sabe? Lógico, gente. Eu tô sem brava comigo. Por ter deixado isso acontecer. Mas tem que ver outras situações também. Talvez de estresse. De cansaço. Que eu tava acumulando também. Tudo isso a gente tem que pesar. Eu mesma tô sendo a minha médica aqui. E sinto muito. E é isso mesmo. Eu tenho o meu médico. Porque eu vou, né? Que é neuro. Maravilhoso. Mas eu também tenho que trabalhar. Né? Como se fosse a minha própria psicóloga. Porque se não... Ninguém vai vir aqui. Nossa! O que você tem? Ninguém vai vir fazer isso pra mim. E nem eu quero mesmo que faça isso. Porque eu não tenho nada. Graças a Deus, gente. Essa dorzinha, eu tomo o remédio em casa. Eu não vou mais reclamar pra ninguém sobre isso. Pra ninguém. Em nome de Jesus. Porque essa dor, como ela vê, ela vai embora. Seja faz três anos ou três meses. Talvez o meu psicológico não tá deixando ela embora. Sabe? Porque eu sou uma pessoa muito esquisita. Agora que eu tô vendo como é que eu sou. Eu me apego até nisso. Gente, é horrível. Não quero isso pra mim. Isso não é de mim. Não é de Deus também. Deus que me perdoe. Eu quero é viver. Vou limpar minha casa maravilhosa. Sim, maravilhosa. Pra mim, né? Não tô falando que minha casa é maravilhosa. Pra mim é porque é minha, né? É a casa que eu tenho. Então, tem que ser maravilhosa. Tem que ser amada. Ser iluminada. De benção, né? Então, eu vou fazer isso. O dia todo eu quero fazer isso. Depois eu vou fazer minhas unhas. Se der tempo. Mas vai dar tempo. Se eu não ficar encostada no meu tempo feito. Vai dar tempo. De eu fazer unha, sobrancelha. Tirar o bigode. Gente, dá tempo pra fazer tudo. Dá. Pra todo dono de casa dá. Só pra mim que não dá. É só eu que não posso. Só a Eliette que não pode. Coitada da Eliette. É assim que eu me vejo. E não é assim que eu sou, não, gente. Eu sou uma mulher que pega um carro. E vou lá pra Aparecida do Norte. Só eu e Nossa Senhora. Eu não gosto de levar ninguém comigo. Quando eu faço uma viagem assim. Eu já fui mais de três vezes. Aparecida do Norte. Eu dirigindo sozinha. Sem dar satisfação pra ninguém. Eu sou uma mulher que pega um carro. Pega a Dutra. Vou pra outra cidade. E não tem que pedir pra ninguém. E hoje. De um ou dois meses pra cá. A Eliette tá só no sofá e cama. Meu nome é sofá e cama agora. O apelido. Porque não é possível. Deita na cama. Dóia mais aqui. Volta pro sofá e estica as pernas. E o serviço acumulando. Esperando que o meu marido chegue. Pra fazer. Ele... Eu tô tão errada, gente. Eu tô tão errada. Talvez, gente. Eu vou falar pra vocês. Que talvez, realmente, eu estava, né? Com uma estafa emocional. Um estresse. Tudo isso pode ser, sim. Que não é possível ter essa loucura aí. Mas agora eu acordei. Graças a Deus eu acordei. E agora eu vou tomar rédeas na minha própria vida. Se eu tenho... Gente do céu. Quanta coisa eu preciso fazer. Quanta coisa eu tô deixando de viver. Não é tanta coisa maravilhosa. Eu tô deixando de viver. Porque eu acho que ficar lá vitimizando é melhor pra mim. Isso também, lógico. É tudo emocional. Emocional não é. Eu nunca ia fazer isso de maldade, gente. Jamais. Mas graças a Deus eu fui, acho que, abençoada de novo. E eu acordei com esse pensamento. Meu Deus. Eu vou limpar a minha casa. Eu vou fazer a minha unha. Que eu gosto. Eu não gosto no salão. Então eu tenho que fazer a minha unha, né? Vou fazer a minha unha. Vou fazer almoço gostoso pra mim, pro meu marido. O Matheus não está. Nem o André não tá vindo. Mas isso aí é o meu marido. A gente vai pro meu almoço muito bom. Se Deus quiser. Vou limpar a minha casa. Que não tá imunda, sabe? Porque é só eu e ele. Então a casa não fica tão suja. Ela tem pó. Tá com pó. Algumas coisas fora do lugar. Isso eu vou fazer. Eu vou passar pano. Vou fazer tudo que é de direito uma dona de casa fazer. Sabe? Porque antes de tudo. Antes de ser tudo. Eu sou dona de casa. Porque eu não trabalho fora. Fico aqui o dia todo. Pra quê? Fico deitado o dia todo. Gente, graças a Deus. Eu tô completa. Tenho duas pernas. Dois braços. E a cabeça aqui comanda tudo isso, né? E graças a Deus, gente. Hoje eu acordei. Faz assim umas duas, três horas que eu acordei e falei. Pá. Para aí, Eliette. Você não tá doente. Você tá doida. Acorda, mulher. Levanta, vamos. Levanta esse corpo aí dentro do sofá. O que é isso? O sofá tá ficando até com o molde do meu corpo lá. Porque ele tá o dia todo com a perna assim. Sabe? É uma coisa horrível, gente. Isso aí é tipo uma loucura mesmo. Mas acabou. A partir de hoje, em nome de Jesus, isso tá encerrado a minha vida. Nem pro sofá eu quero nem passar perto. Sabe? Posso até sentar, não no sofá, não com o trono do lado. Que fica no lado da porta. Eu não quero sentar naquele sofá. Ou eu viciei nessa vida de ficar sentada e tomando. Isso é muito triste, gente. Como eu vou passar uma coisa boa pro meu filho, pro meu marido, pros meus netos, né? Eu não posso. Porque, ai, coitada. Eu tenho dores, sabe? Realmente, não é dor de mentira. Não vou evitar. Mas dor suportável. Dor que dá pra suportar. Dor que toma remédio e vai embora. Não é? Gente do céu. Mais uma vez, agora eu quero pedir perdão pra vocês. Por eu vir aqui. Abrir essa... Esse vlog, né? Não sei o que eu posso chamar. Pra poder desabafar. E também, quem sabe, a gente tá ajudando alguém que tá na mesma situação que eu. Que a doença não é física. Psicológica. Gente, é psicológica. Se o psicológico não tá bom, você não consegue fazer nada. E eu estou deixando ficar mais ainda. Além de eu já ter os meus probleminhas, eu tô me entregando mais. Porque agora eu tô me entregando diferente. Porque agora a minha entrega tá sendo boa pra mim. Entendeu? Porque daí eu não preciso fazer nada. Eu não faço nada. E... Ai, até meu filho... Não, mãe. A senhora não pode. Todo mundo olha pra minha cara agora e fala. Você não pode fazer. Gente, eu tô me sentindo muito ruim com ele, sabia? Muito. Péssima. Péssima. E eu não estou nesse ponto. Eu estou me deixando ficar assim. Talvez, se eu continuar, eu vou até enlouquecer. Porque uma pessoa que não sai nem no portão, que não tem amizade, assim, disso, eu já vou ficar conversando em rua, eu não gosto mesmo. Mas eu tenho gente, eu tenho meus netos, eu posso visitar eles, eu posso não ir também e receber eles aqui decentemente, né? Não sempre, ai, que dor. Ai, não sei o quê. Eu me acostumei com essa malandragem do meu sério. Não que eu sou malandra, porque eu não sou preguiçosa, eu não sou nada. Então, eu tô me estranhando tanto. Parece que não sou eu essa pessoa, não. E não sou eu, graças a Deus. É o meu psicológico que tá fazendo isso. E hoje ele vai ficar no lugar dele. E não vai sair mais. Em nome de Jesus. Eu tenho compromissos comigo, com a minha família, com a minha vida, com tudo que eu preciso, né, gente? Eu não posso ficar desse jeito. E não vou ficar mais a partir de hoje. Eu fiz uma promessa em nome de Jesus. Eu não quero isso pra mim. Pelo amor de Deus, gente. E se eu tivesse realmente, gente, uma coisa muito grave no meu corpo? Meu Deus do céu. A hora é toda saudável, meu Deus. Gente, essas mãos trabalham bem. Sou forte, tô gordinha, gente. Até é horrível isso. Sabe? Se você sabia, agora... Foi hoje que eu me toquei. Até então, realmente, a Eliette tava muito doente. Deitada no sofá, sabe? Preocupando as pessoas, né? Que gostam de mim. Nossa senhora, gente. Como é bom, né? Acordar de um pesadelo desse. E tudo não é maldade? Ela fez porque ela saiu em vergonha? Não. Senão eu estaria aqui pra falar pra vocês. Eu ia ficar quietinha lá no sofá. Que ninguém manda na minha vida, né? Que ninguém manda na minha vida sou eu. Como eu já falei pra vocês, é só eu e meu marido. Eu faço o que eu quero. Mas eu também tenho que ter limites, né? Que quem tá sendo prejudicada sou eu. Ele vai trabalhar. Meu marido, ele volta, almoça, descansa um pouco. Aí ele volta de novo, trabalhar de novo. Quando chega a noite, eu peço. Ele mesmo se oferece bem. Alguma coisa do mercado, do supermercado. Aí eu faço a lista, né? Aí eu posso comer. É chocolate, é isso, aquilo aqui. Essas coisas que eu gosto de comprar todos os dias, sabe, gente? Até aí tudo bem. Eu só gosto, né? Não precisa ser todos os dias. Também vou cortar isso aí. E quando quiser, eu mesma vou lá. Eu vou ter que atravessar a rua e ir no mercado. Tem dois mercados de cada lado. Eu tenho que parar. Eu preciso urgentemente me levantar. Me curar dessa doença, que isso não é física. É emocional. E hoje eu percebi. Sabe, do nada. Lá eu tava dobrando umas roupinhas. Dobrando não, empurrando elas. Pra esconder, né? Não esconder. Não ia dobrar. Eu ia deixar lá no sofá. No sofá que tem no outro quarto. Então é fácil. Recolhe a roupa e joga lá no outro quarto. Aí depois, quando dá, eu vou lá, dobro umas duas peças. Ai, já tô com o outro. Aí meu marido vem, termina de dobrar tudo, guarda tudo. Aí tá bom. Aí eu fico bem, né? Gente, não posso fazer isso comigo. Eu estou... Eu vou sofrer muito. Isso já estou, viu, gente? Quanta coisa eu já perdi desse mês aí pra cá? Que eu tô desse jeito. É psicológico? Sim, é psicológico. Eu não tô doente, não. Eu tenho que olhar bem pra mim aqui e saber que eu não tô doente. Que essa dor do lombar é uma dor que eu acho que é a mais comum que existe em nome de Jesus. Não é nada grave. Não tem nada de nada, 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 nada. Pela minha idade, eu sou saudável demais, graças a Deus, gente do céu. E eu quero agradecer aqui a Deus, sabe? Por ter me dado mais uma vez esse chacoalhão. Que a gente é filha, né? Que a gente é filha, né? De Deus e ele vem e percebe, né? Como eu não deixo de estar. É a mesma coisa de eu com meu filho. Sabe? Às vezes tá fazendo coisa assim que não é legal. Aí eu vou, pego ele, dou um chacoalhão. Acorda, Andréia. Não, é por aí. Tá errado. É o que Deus fez comigo hoje. Claro que eu não vi, né? Mas eu senti que eu preciso levantar. Que eu tô errada. Que eu estou fazendo papel de louca. Sem tá louca. Porque eu não tô louca. Gente, pelo amor de Deus. Se continuar assim, talvez eu tenha enlouqueça. Porque eu não saio de casa. Eu não faço nada. Nada, 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 nada. Eu tô quase assim, totalmente dependente do meu marido. Até pra ir no mercado. Quando ele implora muito, aí eu vou com ele. Enganchada nele. Porque, ai, posso me machucar. Hoje, meu Deus, eu não sou assim, não. Sou mulher guerreira. Trabalhadora. A vida toda eu trabalhei. Pra ter o que eu... O que eu tenho, né? Não é muito, mas é meu. Eu trabalhei ao lado dele. A vida toda. Eu e ele. Eu e meu marido. Ele e meu marido. Tô falando. Nós dois trabalhamos juntinho. Eu na loja. Ele em vários lugares que ele trabalhou também. Hoje ele é funcionário público. Aí hoje eu não trabalho mais. Mas isso aqui é o meu trabalho. É a minha casa. Como não é o meu trabalho? É o meu trabalho, sim. Gente, eu tô muito chateada comigo. Mas, ao mesmo tempo, tô feliz porque eu tive esse chacoalhão de Deus, que é o meu pai, né? Celestial. Pra que eu acordasse um tempo ainda, sabe, gente? De começar uma nova vida de novo. E faz dois meses que eu tô fazendo isso, mês e meio. Mas é muito tempo. Mas é muito tempo, sabe? Eu perdi bastante tempo já. Me vestimentalizando em cima de um sofá. Em nome de Jesus. Isso é muito triste. Eu não posso ficar assim. Todo mundo é saudável. Eu sou mais saudável. Mas a minha cabeça que tava fazendo isso. Que eu não posso. Que não sei o quê. Sabe? É muito triste isso. Mas, graças a Deus, Deus mais uma vez me deu a mão e falou, levanta daí. Levanta porque aí não é seu lugar, não. Ainda tenho muito pra fazer. Muito pra viver. Se Deus quiser. E se não for também, vai ser certo. Ainda não tô aqui querendo questionar nada, não. Se Deus falar que não, só olha agora. Gente, eu aceito de coração. Porque é a palavra dele, né? A vontade dele. Mas se Deus tá me dando saúde. Me deu marido bom. E dá condições, né? De eu ter uma coisa legal pra mim. De poder sair com meu carro, passear. Visitar meus netos. Ver minha irmã. Né? Meu irmão. De conversar às vezes com alguém que vem aí. Olhe pela câmera lá. Nossa, nem vou atender. É desse jeito que eu tô, sabe, gente? E isso tá prejudicando muito, muito. Não tenho vergonha de estar aqui falando isso pra vocês. Como eu disse pra vocês. Eu sou uma pessoa que não é índia, não é vitimismo. É verdade. Eu vim de uma família imensa, né? Que era minha família de, quando eu era solteira, muito grande. Oito filhos, pai e mãe. São dez pessoas numa casa. Então, eu vim de uma família muito grande. Fora as pessoas que agregavam ali, né? Amigos. Nossa, coleguinhas nossos de infância e tudo, tudo. Vim de uma família gigantesca. Então, pra mim era, né? Depois, isso vai acabando. Daí, eu me casei. Aí, eu continuei morando no mesmo quintal que a minha família. Eu tendo aquela família imensa ali. Porque daí, tinha muitos sobrinhos. Tive só um filho, né? Que fez 40 anos. Anteontem, ele fez 40 anos. E nem isso. Eu tive condições de fazer nada. Eu fui lá, levar a Isabela que tava aqui e já vim embora. Porque, ai, eu tô doente. Gente, pelo amor de Deus. É muito triste isso, sabia? Eu não quero mais passar por isso. Eu quero viver. E eu vou viver em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus que me tocou de novo. Porque isso não é certo. Porque, meu Deus. Não é? Como eu tô fazendo isso com a minha vida? Por que eu estou fazendo isso? Eu não preciso. Voltando ao assunto da família grande. De verdade. Eu sempre tive família grande. Aí, isso é o além da vida natural, né, gente? Faleceu muitas pessoas, né? Da minha família. Minha mãe, meu pai. Eles não poderiam ser eternos. Os dois já descansaram. Eles nem morreram. Descansaram. Porque minha mãe tava com um problema. Meu pai com um problema pior ainda. Então, eles se libertaram. Foi tão bem onde estão. Meu irmão, que não faz um ano ainda, também estava doente, de verdade. Tanto que ele foi embora. Deus levou. Meus sobrinhos casaram. Cada um tem sua vida, né? Ninguém ficou parado um tempo. Eu também não fiquei, gente. Tanto que eu tenho a minha oficina. Tenho o meu trabalho. Olha, eu gosto de ficar com os meus netos. Mas eu tô falando de um mês e meio pra cá. Que eu tô me entregando, assim. E me entregando, assim, de bandeira mesmo pra essa depressão, eu acho. Pra essa loucura minha. Porque isso não é normal. Não é normal. De jeito nenhum. Tanto que hoje eu acordei disposta, sabe? Como eu disse pra vocês, eu acordo mais tarde um pouco. Não gosto de acordar cedo. Mas, sem querer, meu marido fez um barulho lá na cozinha. Eu acordei. E falei, bem, o que aconteceu? Nada. Ele falou, caiu o negócio aqui. Aí eu fui lá. Ele já tinha feito café. Era 7h20 da manhã. Ele, bem, volta a deitar. Sabe? Aquele carinho que, graças a Deus, ele tenta. Mas, me prejudica, gente. Falei, não, não vou voltar a deitar. Não, vou ficar acordada. E a dor? Deixa eu ficar com dor, sabe? Ele fica desse jeito. É bom, é ótimo. Mas, também, né? Eu não posso deixar isso acontecer. De jeito nenhum. Porque eu não tô com dor. É uma coisa que dá pra aguentar. Se estiver muito forte, eu tomo o remedinho que eu tenho. É um remédio que vende em todas as farmácias. Não é remédio que o médico passou, não, viu, gente? Remédio pra dor que eu compro na farmácia. Não vou falar o nome. Porque eu não posso fazer isso. Mas, é um remédio que, lá na farmácia, vende até pra criança. Pra todo mundo pode comprar esse remédio que tira a dor e relaxa essa dor dentro da coluna. Relaxa tudo aí e fica ótimo.